Vou falar de penteado, de tendências, deixa eu cumprimentar aqui Fernando, bem-vindo, Fernando Máximo, tudo bem querido? Tudo ótimo. Bruno Oliveira, assistente bem-vindo também, a nossa modela Helena, tudo bem? Que linda. Hoje a proposta é cabelo curto, eu achei tão legal porque muitas vezes as meninas ou não querem cortar o cabelo porque acham que não vai dar pra produzir nada num cabelo curto, ou aquelas que sempre mantém o cabelo curto usam do mesmo jeito porque não tem aí uma criatividade pro cabelo curto. Exatamente. Dá pra fazer várias coisas? Dá sim, Carol, dá pra fazer muitas coisas com cabelo curto. O cabelo curto você consegue trabalhar da mesma maneira que o cabelo comprido, tá? Hoje eu vou fazer aqui três penteados, são penteados simples, mas são penteados que podem ser usados em qualquer ocasião. Certo, e a gente vai usar umas referências, né? Umas imagens. Vamos usar umas referências. Vamos colocar a primeira? Aqui ó, já tem aqui. Ah, então vamos começar por qual? Ai que lindo. Primeiro. É esse mesmo? Esse. Ah, olha que coisa mais linda esse com a tiarinha e pérola. Ai, tá aqui a tiarinha, eu amo, eu tenho tiarinha de pérola. Gente, isso aqui custa muito barato e eu acho muito chique, muito elegante. Vamos lá. Ok, vamos lá então. Aqui primeiramente eu fiz um babyliss, tá? Pra gente aproveitar o cabelo pra fazer os outros penteados. O babyliss é um babyliss é um, assim, sempre usar o cabelo curto, aproveitar e fazer um babyliss, já dá um voluminho, né? Isso, o babyliss ele vai te dar uma estrutura legal, vai criar umas ondas no cabelo e também um volume pra aquele cabelo que não tem volume. Tá. Então aqui, Carol, ó, o cabelo, a referência a gente fez com o cabelo liso, mas como a gente vai fazer três penteados, então eu fiz o babyliss pra poder aproveitar pros outros penteados. Perfeito. Você dividiu, vamos ver se os meninos conseguem mostrar. Você fez um quadrado. Isso, fiz um quadrado, aqui a gente vai desfiar um pouquinho pra criar um pouco mais de volume. Tá. Ah, tipo aquele moicano, né? Isso, tipo aquele moicano. Aí. É muito simples, Carol, quem tem a pegada pra fazer o seu próprio cabelo, é muito fácil você conseguir copiar um penteado e, às vezes, você tá num evento, você tá no interior ou tá numa praia e você, às vezes, não conhece um profissional. Sem dúvida. Aí você mesmo pode estar... Isso acontece com todo mundo, gente. Exatamente. E quando você viaja nas férias, você vai, às vezes, num lugar que merece, né, fazer uma coisa diferente. O spray, por favor. Aí, então já fez o moicano e já levantou. Já fiz o moicano e já levantei, ó. Tá. Agora eu vou dar uma finalizadinha aqui com o spray, bem sutil, bem de leve. Tá. E é muito importante, Carol, quando a gente vai fazer um penteado, é bom conversar um pouquinho com a cliente, pra você conhecê-la um pouquinho, pra você saber que evento que ela vai, pra você... O que que ela gosta, Maria. O que que ela gosta, pra você começar a conhecê-la um pouquinho. Tá. Pra saber que roupa ela vai usar. Ah, ó, deixa eu virar um pouquinho pro Saulito chegar bem perto pra mostrar. Peraí, só... Isso. Aí, você vai prender só com grampinho? Vou prender só com grampinho aqui. Que fofo. Ó, a gente põe um grampinho aqui. Aí. Aqui já é um penteado. Tá. Tá vendo? Tá lindo. Aqui a gente vai elaborar um pouquinho mais esse penteado. Você separou a franja, né? Importante... Separei a franja. Se a franja fica separada no quadrado inicial que você abriu. Separei a franja, agora a gente coloca um pouquinho da tiarinha aqui. Ah. Pra dar um charmezinho. Ela entra bem no meio. Um penteado em vermelho. A gente divide um pouquinho aqui. Ah. Pra você fazer um acabamento. Ai, que legal. Não deixa só a tiara. É, não deixa só a tiara. Até mesmo pra gente fazer um acabamento aqui no final e atrás. Puxa, que legal. Ai, essa tiara é muito gracinha. Eu acho... Ai, fica muito bonito. Tá aí. Cabelo curto. Sem problemas, né? Isso. E é interessante também, Carol, às vezes você também, na avaliação, dá uma olhadinha pra saber como é o rosto de cada pessoa. O rosto oval, o rosto quadrado. Tem alguma que não combinaria com esse penteado? Você acha ou acha que esse é um clássico? Esse penteado, ele é um clássico. Ele é um coringa. Ele dá com todo tipo de rosto. Fica bem interessante. Não erra. Tá. Aí. Deixa eu dar uma finalizadinha. Ó. Ó, Carol. Por exemplo, tem gente que fala, aí, eu não gosto da franja dividida no meio. Só pra você virar pra cá que tá isso, pra não comer. Aí. Tem gente que fala, eu não gosto da franja dividida no meio. Aí você pode trazer ela aqui. Jogar pro lado. Trazer na lateral. Ou pode também... Aí. De repente você... Pode jogar todo pra trás também. Isso aí é indiferente. Ó, que chique. Olha lá. Ai, adorei. Gostou? Amei. Vamos colocar na tela, de novo, a segunda referência. Olha lá. Já desfiz o primeiro penteado. Tá. Tirei a tiarinha. A diferença... É esse aqui agora? Esse aí agora. Ai, que bonito, gente. Só que hoje nós vamos fazer a trança, tá? Ah, vai mudar esse, mas esse tá. Vai mudar, isso. É esse, mas não é esse. Entendi. É, exatamente. Aqui agora nós vamos fazer o seguinte, Carol. É muito simples e você vai trabalhar ele torcendo. Tá. A gente dá uma torcidinha no cabelo, ó. Então usou o mesmo moicano, a mesma divisão que a gente fez. Que era o quadrado. Isso, como agora a gente vai fazer um semi-preso. Então a gente dá uma torcidinha aqui, ó. Tá. Mas quem quiser fazer com a trança é igual, só que com a trança ao invés do torcido. Exatamente. Tá. É bem legal, porque se você não quiser usar tiara, você pode torcer ou fazer a trança. Dá uma torcidinha. Exatamente. Do outro lado. Aí. Puxou, torceu. Virou, virou, virou. Virou. Muito simples. Você tem habilidade pra fazer seu cabelo quando você não tem um profissional, quando você tá à praia? Eu uso aquele aparelhinho que eu não posso... O Miracurl. Não, eu posso falar. Que é importado. O Miracurl. Ah, legal. Eu faço tudo com isso aí. Porém, esses penteados eu não tenho não, agora eu vou tentar. Deixa eu virar aqui, ó. Aê. Toninho vai mostrar agora sim. Ah lá, que bonito. Pra quem gosta de um semi-preso. Gente, é muito básico, você viu? Só enrola, 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 fica chiquérrimo. Pra quem gosta de um semi-preso, tem também a questão da frente. Não gosto de franja. Vamos aproveitar aqui. Podemos jogar franja pra trás. Vamos trazer essa franja pra trás. Passa a escova. Dá uma alinhadinha. Gente, olha que cabelo lindo, ó. Viu e rápido, né? Tem dificuldade. Vamos colocar a perguntinha do público enquanto você prende a franjinha na tela. Quem escreveu pra gente. Um beijo, Andréia. Obrigada. Qual é o corte curto ideal pra cabelos com volume? Seria um corte mais reto ou mais repicado? O corte pode ser tanto mais repicado como mais reto. Vai da quantidade do cabelo. Às vezes pode ser um chanel, às vezes pode ser um long bob, que tá em alta agora. Tá. Não, mas se tiver bastante volume. Aí tem que dar uma repicada. O melhor é repicar. Isso, o melhor é repicar. Pra reduzir um pouco do volume, senão ele pode armar. Ah. Aí tem que dar uma diminuidinha. Tá. Fazer um repicado. Aí. Lindo, hein? Muito bom. Aí, virou. E tem mais perguntinha daqui a pouquinho, né, Glaucia? Arroba Você Bonita TV. Sabe o que eu pensei? Agora. Esse terceiro também é uma referência que vai ter um coque, certo? Isso. Que é chiquérrimo coque. Mas depois, você ensina, no final de tudo, se der tempo, um preso, tipo um rabo mesmo, pro cabelo curto, que fica elegante. Sim. Porque eu acho que é uma dificuldade das meninas fazer, né, um rabo e tal, do cabelo curto. E é uma coisa tão básica. E não só porque você vai fazer uma atividade física. Ou seja, o dia que o cabelo não tá limpinho, né, que, ai, Carol, hoje não foi o dia que lavei, não tá meio sujinho. Claro, com certeza. Como é que eu faço um rabo legal no cabelo curto? Vamos lá, vamos lá, Carol. Vamos colocar bem o dia do público na tela. Chegou um monte pra você. Olha lá. Quem escreveu pra gente. Um beijo, Cláudia. Obrigada. Qual o melhor corte, então, pra disfarçar o nariz, que é um pouquinho mais ressaltado? Olha que pergunta legal. Legal. Bem interessante. Pra disfarçar um pouco o nariz, um pouco mais ressaltado, uma franja na altura da boca, uma franja na altura do queixo. Tá. Isso dá uma conexão e faz uma moldura do rosto que perde um pouco a... Aquela referência do nariz. A referência do nariz, aquele ponto ali que incomoda, no caso. Aumentar um pouquinho. Então, uma franja até aqui, uma franja até a boca. Isso, na altura da boca, na altura do queixo, pode fazer uma franja de lateral. Fica bem legal. Muito bom. Tá aí a dica. Vamos para o desafio. Agora a gente vai fazer um coque baixo. Isso. No cabelo curto. Exatamente. É possível? Missão impossível, Galdino. Vamos lá. Vamos lá, Carol. Ó, como a gente já tinha feito um segundo penteado, que foi um cabelo meio preso, agora vai ser simples. A gente vai trabalhar e fazer esse coque baixo. Tá. Vamos deixar a franja dela um pouquinho na lateral. Pra lateral. E aqui a gente vai passar um pouquinho de spray. Essa musiquinha do Miss 100% é tudo de bom, né? É. É muito legal, né? Carol, o lance do Babyliss é exatamente esse desenho que já faz no cabelo, ó. Tá. É que ele te dá um volume. Mesmo o cabelo sendo curto, você vai ter um volume aí pra você trabalhar. O segredo é o Babyliss. Quem tem ainda mais curto do que a Helena, não faz tanto, né? Faz só na ponta, né? Só na ponta, ó. Aqui é super prático. Não tem muito segredo. Pegou o cabelo, pega a pontinha, dá uma torcidinha aqui, traz ele aqui dentro. Só isso? Não tem que ficar enrolando o coque? É tipo um coque disfarçado. Exato. Põe o grampinho. Aí. Agora eu entendi por que a gente usou uma modelo e foi fazendo. Porque com um penteado você faz vários. Exato. Né? Que é a base do moicaninho que você fez aqui na parte de cima. Isso. Olha lá que chique, gente. Acabou. Prontíssimo, ó. Tá aí. E se quiser, pode fazer ou com a trança ou com o torcido. Torcido, exatamente. Pode colocar um acessório. Pode ser um penteado também pra noivo, que vai casar num campo, na praia. É muito despojado esse penteado. Ele tem uma pegada bem natural e ao mesmo tempo é muito bonito. Chique, ó. Levantou aqui. Olha que coisa linda atrás. Gente, fácil, hein? Você só prendeu com grampo. Usei uns dois grampos, mas um grampo também você consegue prender tranquilamente. Agora, o segredo é ter um baby liso, porque se tiver liso, ele não dá esse efeito. Ele não dá esse efeito, exatamente. Entendi. Maravilhoso, muito bom. Vamos lá, perguntinha do público na tela, que ele ainda vai fazer o rabo, meninas, né? Vamos lá. O rabo elegante. Bianca, um beijo. Esses penteados valem pra cabelo crespo? Também valem pra cabelo crespo. Cabelo crespo, o ideal seria você fazer um baby liso nas proximidades do contorno, um baby liso um pouquinho mais fininho, pra fazer o cacho ter um pouco mais de durabilidade e fazer o cacho ficar em forma, uma forma mais bonita, pra você ter um acabamento bonito. Porque o próprio volume, o cabelo crespo, ele vai te proporcionar. Então, por exemplo, quem tem um cabelo todo enroladinho, mas que tem aqueles cachos bem fininhos, né? Bem pequenininhos. Eu já vi fazendo isso, aí não sei se é realmente dessa forma. A pessoa primeiro alisa, deixa ele liso. E daí faz um cacho maior com o baby liso. Pode ficar mais bonito do que usar o cacho natural muito pequenininho? Com certeza, pode ficar mais bonito sim. Tá. Dá um acabamento melhor no cabelo. Tá, do que o cacho muito pequenininho. Agora, aquele cabelo que é crespo, mas que tem aquele cacho bonito, passando o ativador de cachos, passando o... Secando de repente com o difusor, né? Secando com o difusor pra criar aquele movimento do cacho mais bonito, com certeza fica bem prático de fazer. Aí, ó. E vamos a ele. Vamos lá, gente. Rabo de cavalo. Aproveitando aqui o voluminho que a gente tem. O legal é deixar com o voluminho, né? Exato. Aí. Trouxe aqui. Aí. Deixa eu ver aqui. Ó. Um pouquinho de spray. Aí. Sempre com um pouquinho de spray? Sempre com um pouquinho pra gente alinhar esses fiozinhos que ficam aqui. Agora, esse spray tem que ser como? Porque senão você consegue pentear depois mais um pouco esse cabelo. É, um spray que tenha uma fixação, mas que não deixa o cabelo duro. Tá. Deixa eu ver. Vamos ler aqui no cookie plan. Aqui diz fixação ultra forte. Outra forte. Mas ele não deixa duro, Carol. Tá. Você viu quantos penteados a gente fez e olha o cabelo como tá. Não, com certeza. O cabelo tá ótimo. Eu acho que isso é legal também ter uma indicação do profissional, viu, gente? Tipo de spray. E você não usa gel. Nada de gel. Não. Gel não usa mais. Gel a gente usa, Carol, quando é um penteado clássico, que você quer um fio bem alinhado, bem limpo. Ou até pra foto, né? Até pra foto, exatamente. Editorial. Aí você capricha aí no... Tá. Fez o rabo de cavalo. Aí o fio bem com o spray novamente, dando uma alinhada. Aí. Ficou lindo. Olha lá, deu volume. E no rabo, o elastiquinho. O elastiquinho. Aí você pode também dar um leve voluminho aqui, ó. Tá. Dá uma levantadinha depois que prendeu. Isso. Enquanto você vai dando o voluminho, deixa eu passar o agradecimento do Fernando Máximo. Como é o nome do seu irmão? Márcio. Márcio, um beijo. Me mandou um beijo. Agora ele tá em Curitiba. Pode assistir a gente pelo aplicativo ou pela internet, Márcio. Com certeza. Se você não tiver aí pela TV, tá? Dá pra assistir pelo aplicativo da TV Gazeta e pela internet. Um beijo. Obrigada pelo carinho. Ele disse que é fã de você bonita. Quem quiser saber mais, vai lá no Ritz. Um beijo pra turma do Ritz. Salão maravilhoso. Ritz Cabelo Estética. Cabelo Estética. É, tá faltando aqui uma palavra. Então é Ritz Cabelo Estética. Isso. No Insta Arroba, Ritz Cabelo Estética. Ou telefone 50420026. Você já encontra o trabalho do Fernando Máximo. É isso aí. E pra finalizar o rabo de cavalo, se você não quer que fique aparente o elástico, você dá uma torcidinha aqui. Roubou uma mechinha e virou. Roubou uma mechinha, virou. Pegou o grampinho. Tá aí. Olha que legal. Tá pronta, gente. Desafio cumprido. Prontíssimo. Eu adoro o desafio. Olha lá que bonitinho. De lado, o rabinho, eu acho tão bonitinho. A nuca fica aparecendo. Eu acho um charme. Tá aí, ó. E amanhã... Deixa eu te agradecer. Obrigada, viu, querido? Eu que agradeço. Maravilhoso. Adoraram você. Obrigada. E um beijo, Helena. Ficou linda, viu? Com todos os penteados. La, 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 la...